RIC ZANINI RIC ZANINI Quero saber o seguinte, o telespectador na verdade me pergunta mas esse cara junto com Álvaro Escher e o Pedro fazem um vinho absolutamente natural, um vinho radical parece aqueles vinhos franceses da Burgonha. Que distancia tem esses vinhos da Era dos Ventos com os Valontano que o Valontano você tem um compromisso financeiro, você tem mais volume, obviamente você não pode errar em nada, não pode brincar muito, mas o que que o consumidor pode saber a respeito de não ter produtos químicos de não ter uma levedura com gosto de um outro sotaque do outro lado do mundo e essas coisas todas que a gente critica por aí Na verdade sim né Dido foi o que eu falei aqui, a Era dos Ventos eu acho que é um vinho é uma banda com três vocalistas tá certo e eu acho que a gente traz um pouco de cada um que tem o seu empreendimento um pouquinho para construir a Era dos Ventos e eu assim, um dos princípios da Valontano era esse né, sempre foi o respeito ao solo, ao clima a vocação que tem o vinho gaúcho de ter aquela acidez que a gente foi muito criticado e manter essas características todo mundo diz ah, porque a Valontano tá na Mistral sinceramente a Valontano tá na Mistral justamente sorte da Mistral eu acho não, mas foi por esse respeito ao solo e ao clima que a gente manteve a nossa identidade durante dez anos de sofrimento eu posso dizer isso até 2007 a gente manteve no osso sem se render ao mercado por uma característica de alguns vinhos e não só eu né eu tenho que dividir isso também com a minha mulher com a Thalise com a Ana Paula com todo mundo da Valontano que optou em resistir a esse modismo né então a Valontano tem totalmente essa característica de identidade né de identidade realmente querendo ou não eu tenho a cara da Valontano sendo o enólogo né e esse respeito e esse compromisso então eu acho que não é um compromisso só financeiro e comercial né mas é um respeito comigo mesmo né no momento em que eu não acreditar mais no que eu for fazer na Valontano enquanto Zanini enólogo eu deixo de fazer o vinho tanto na Valontano quanto na Era dos Ventos e os vinhos da Valontano e da Era dos Ventos são um reflexo daquilo que eu acredito isso eu posso te garantir né mas é inegável que Era dos Ventos é mais radical sim é inegável que Era dos Ventos é mais radical justamente porque também tenho eu tenho na sociedade duas pessoas que são radicais né bem doidas e com poucas garrafas exatamente né então assim o Álvaro Escher que é um dos mentores né desse projeto é um recluso mas que ele coloca toda a alma dele dentro da Era dos Ventos assim como o Pedro né que o Pedro também é muito importante pelo que ele traz de fora né então esse radicalismo todo se consiste nessa Santíssima Trindade desculpa meu Deus agora é extrafone mas não deixa de ser isso né eu acho que essas três cabeças que realmente pensam formam esse radicalismo um pouco mais claro mais evidente do que a Valontano onde eu tenho digamos assim as minhas decisões né então acho que existe realmente Era dos Ventos é mais radical pelo que ela faz pelo trabalho manual né toda essa questão mas eu não vejo essa distância assim muito grande do trabalho que eu faço na Valontano embora a imagem parece que que é muito diferente daquilo que eu faço né na Era dos Ventos e da Valontano então eu acredito nisso são dois projetos diferentes mas com uma alma um pé em cada um deles maravilhoso é tá bom é tá bom tá bom é tá bom Legenda Adriana Zanotto